Fala galera do Voxel, tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Francesco e pra quem me conhece, eu sou o Francesco e hoje, hoje é sexta-feira, o que significa que é dia de fazer aquele recapitulado de tudo que aconteceu nessa semana com o Fast Travel, seu programa favorito semanal aqui do Voxel e do YouTube todo, eu garanto pra você. E falando em garantir, hoje vamos ter muitas notícias legais que vão deixar você com uma pulga atrás da orelha, então bora lá. E começamos com o jogo do momento Cyberpunk 2077, você sabe, a gente tá no hype, vocês tão no hype, o lançamento é logo aí, então essa tá sendo a última leva de informações antes da gente finalmente pegar ele em mãos. Na última reunião de relatórios financeiros da CD Projekt Red, o CEO do estúdio confirmou que o multiplayer do game será um produto independente, ou seja, ele não deve ser encarado como um modo multiplayer. É um pouco estranho, mas assim, faz certo sentido, já que quem tá desenvolvendo é uma equipe separada da equipe que contou, que produziu o modo história e eles são especialistas no formato online. Infelizmente só teremos novidades, mais informações sobre o multiplayer no ano que vem, mas até lá dá pra gente explorar Night City sozinhos, ou pelo menos Cool Jack, à vontade. E lembrando que Cyberpunk 2077 vai ser lançado dia 10, semana que vem, já tá chegando, e a gente aqui no Voxel vai trazer muito conteúdo legal pra vocês, Então desce aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder absolutamente nada, beleza? Garanto pra vocês que vai ser chuchu, beleza? Então, bora pra próxima notícia. GAMER DE PLANTÃO Ô, todo mundo é gamer de plantão, tá vendo o programa gamer? PC GAMER DE PLANTÃO, essa vai pra vocês. A NVIDIA anunciou nessa última terça-feira a sua nova placa custo-benefício da linha RTX 3000, que é a RTX 3060 Ti. Segundo a empresa, o desempenho dela é equivalente ao da 2080 Super, só que com um preço bem inferior, de 400 dólares. O hardware conta com 8 GB de VRAM, um clock boost de 1665 MHz e todas as tecnologias que a linha tem, com suporte a Ray Tracing e DLSS 2.0, tá? A gente sabe que no Brasil ela vai chegar pra um preço bem alto, bem alto mesmo, né? Porque o preço das placas de vídeo está bem alto, não tem muito o que fazer, mas ainda assim é uma ótima opção pra quem tá buscando uma placa um pouco mais barato da linha Premium da NVIDIA. E você, planeja comprar ela ou vai ficar com a 1080, quem sabe 660 Ti, que é a minha? Comenta aí embaixo. Se você por algum acaso achava que o Xbox Game Pass já tava bom, tipo, beleza, já tem jogo suficiente, acho que eu consigo me divertir, não precisa adicionar nada novo. Amigo, você tá errado, você tá errado, porque dezembro vão ter mais lançamentos no Xbox Game Pass e assim, só jogaço. Garanto pra você, hoje sou o menino da garantia. E por quê? Olha só, entre os principais jogos que a gente vai ter lançando esse mesmo catálogo do serviço, temos o Control, jogo da Remedy que vai chegar pros consoles, Doom Eternal que vai chegar pros PCs, então se você assina só no PC, você vai ter ele, se você assina o Ultimate, você vai ter tanto no console quanto no PC, Dragon Quest XI S Echoes of an Illusion Age Definitive Edition, nome grande da casseta, que vai chegar nos PCs e nos consoles, e também no dia 8, tá, semana que vem, vai chegar o Call of the Sea, que é um joguinho muito legal que a gente falou lá no nosso vídeo de lançamentos do mês. Então, se você estava satisfeito com o que tinha, meu amigo, toma aí mais jogo pra você, tanto no PC quanto no console, e alguns até que vão chegar nos celulares. Então, a diversão está garantida por mais alguns bons meses, quem sabe, ano, dependendo. Ainda sobre o Xbox, uma notícia no mínimo curiosa. É possível usar o Xbox Series, tanto o X quanto o S, pra emular outros consoles, incluindo o Playstation 2. Olha só, quem diria, não é mesmo? O canal Modern Vintage Gamer postou um vídeo demonstrando esse feito, que usa o modo de desenvolvimento do console pra fazer isso. Assim, tem algumas limitações, como não poder rodar jogos maiores de 2 GB, além de que rodar, baixar ROMs é ilegal no Brasil. Então, nós do Voxel não incentivamos vocês a fazerem, tá? A gente só tá passando uma informação. Então, é curioso, principalmente porque a gente sabe que o Playstation 5 não roda jogos do Playstation 2, ele só roda jogos do Playstation 4, e ainda tem 10 jogos que não rodam, né, de todos os jogos que a biblioteca tem. Mas o Xbox Series roda jogos do Play 2. Quem diria, né, dona Sony? E o que aparentemente era só uma brincadeira de internet, quem sabe o rumor, se tornou realidade. E eu estou falando da chegada de Kratos a Fortnite. O Deus da Guerra chegou em um pacote completo ao Battle Royale da Epic Games, custando 2.200 V-Bucks, que é a moeda do jogo pra você que não joga. Quem completar uma partida do game usando a skin lá no Playstation 5 vai ganhar um visual exclusivo inspirado na estética das Valkírias, que até hoje eu não consegui bater todas. É muito difícil. E falando em exclusividade, o personagem não é exclusivo das plataformas da Sony. Pelo contrário, ele vai chegar no PC, vai chegar no Xbox, vai chegar no Switch e mobiles. Então todo mundo vai poder jogar com o bom da guerra no Fortnite, não importando em qual plataforma está jogando. E você, já está juntando o seu dinheirinho pra pegar o creitão da massa? Nossa, eu acho que eu vou ver se eu junto uma graninha, dependendo. E esse foi o Fast Travel de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se informado. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente tem muito conteúdo até o final do ano. Dezembro acabou de começar e a gente está produzindo que nem louco por trás dos panos, nos bastidores, vocês vão gostar muito do resultado. Me sigam nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E também sigam o Voxel, porque lá a gente posta muitas coisas legais, o nosso Twitter está cheio de informação, muitos memes também, e vocês não vão querer perder. Lembrando que semana que vem a gente vai ter a live de 24 horas de Cyberpunk 2077. Essa última semana a gente já teve debate sobre a nova geração, amanhã a gente vai ter o pior ou melhor de Forza que vocês tanto pediram, a gente vai estar fazendo e muitas outras coisas que vão rolar nos próximos dias e semanas. Então, não perca, se inscreve, dá like e comente o que você achou, que também é muito importante. A gente quer saber o que você está achando do Fast Travel, depois de tanto tempo que a gente está fazendo. A gente gosta de ouvir a opinião de vocês, mas também qual a opinião de vocês sobre as notícias. É, a gente quer saber. Será que o bom da guerra é um bom personagem em Fortnite? Será que ele vai me ajudar a jogar melhor? Acredito que não. Mas é isso, muitíssimo obrigado, eu tenho um ótimo fim de semana, um beijo e... Falou! Não, não falo, falou, eu falo, fui!